Fala pessoal, a gente vai trazer vídeo pra vocês Nesse vídeo aposado, estamos com esse HB20 aqui pessoal É um vídeozão rápido mesmo E eu fui passar o scanner nele aqui, ó Como vocês podem ver, tá conectado aqui, ó Coisinha aqui tá acesa, tudo certo Mas a primeiro ponto, quando eu fui conectar Não comunicou com o aparelho E aí eu vim aqui de baixo aqui, ó Testar os fusíveis aqui do carro, né E quero mostrar pra vocês aqui, ó O fusível responsável por alimentar A tomada OBD No meu caso, aqui ele não tava queimado No meu caso aqui Ele não tava queimado, mas tava dando Mal contato O fusível responsável, pessoal Deixa eu tentar Vamos ligar o frete aqui, ó No pé do carona aqui, ó No pé do motorista, ele tira essa capa aqui E vai deparar com esses fusíveis aqui, ó O responsável pela tomada OBD No meu caso, isso vai fazer até o barulho Eu mexi nesses dois aqui, ó Ó Eu mexi nesses dois aqui Quando tu puxar aqui, ó, pra te tirar ele fora Tu vai ter que apertar as duas laterais aqui, ó Vê Bem chato de tirar Pra tirar ele que tu vai ter que apertar as duas laterais aqui, ó Quer ver? Tem que apertar aqui, ó Apertar aqui, ó Aí ele sai Vocês podem ver que os dois fusíveis aqui, ó Estão pretos Ó Todos os dois estão pretos Um de 20 E um de 10 Enquanto tu mexer aqui O escaneiro começava a comunicar Vocês podem ver que agora eu tirei fora lá, ó Até apagou lá a luzinha, ó Tá vendo? Então esse aqui é o fusível responsável pela tomada OBD do carro Só não sei dizer qual dos dois que é Não cheguei a parar pra ver Mas o problema tá aqui Eu falei pra vocês, ó Tá pretinho, ó Não tá passando Tá passando mal o contato Então é isso aí, ó Vou botar lá de novo no lugar Ó Vamos encaixar de novo no lugar Ó Ó Vou botar no lugar de novo No meu caso o de 20 aqui tava pra frente, ó Então vamos colocar de novo Vocês vão ver que Já vai dar um barulhinho Do scanner, ó Já ligou Isso aqui não tá travado ainda Ó O scanner já comunicou Vê se Cachei no lugar aqui, ó Já comunicou Então é isso aí Vídeos um rápido aí Vou mostrar pra vocês O fusível responsável pela tomada OBD Do HB20 2016 Beleza? Vídeos um rápido aí Até mais